Agora a gente vem com notícias do Brasil, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos informou que haverá reajuste nos preços dos remédios a partir do próximo mês. Vamos chamar então Francisco Coelho com as informações. Francisco, boa noite. Essa é uma notícia que impacta o bolso dos brasileiros. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O aumento será de 4,5%, índice que define o teto permitido para que a indústria farmacêutica faça o reajuste. Por lei, os medicamentos só podem sofrer reajuste uma vez por ano. O acréscimo é determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos com autorização do governo federal. A partir do dia 1º de abril, os consumidores já encontrarão novos preços nas prateleiras das farmácias. Todos os tipos de medicamentos estarão 4,5% mais caros. O percentual de aumento é determinado por meio de um cálculo que considera o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA e outros fatores. Os dois pontos que levam em conta esse movimento da indústria farmacêutica, eles saíram zerados esse ano. Então esse 4,5% aí refere-se apenas ao IGPM desse período. Segundo especialistas do setor e representantes da indústria, este é o menor aumento desde 2019. No ano passado, o reajuste foi de 5,6%. A recomendação para quem toma remédios de uso contínuo é que abasteça o estoque de medicamentos em casa. Aproveita essa última semana aí, dá uma abastecida, melhora o seu estoque de casa e aproveita, porque tem muitas drogarias aí que estão parcelando. Faça o estoque, procuro fazer à medida do possível, né? Mas assim, tentando evitar aumentar o cartão, porque se eu aumentar o cartão, a gente não dá conta de pagar o cartão. Portadores de doenças graves, crônicas ou raras que possuam prescrição médica justificando a importância do tratamento podem recorrer ao plano de saúde para custear a medicação. Fornecer medicamento para uso em caso domiciliar não é uma obrigação normalmente dos planos. Eles seriam fornecer medicamentos quando a doença que a pessoa tem de cobertura obrigatória tivesse, sob indicação do médico responsável, uma linha terapêutica para tratamento em casa. De repente, até para evitar uma infecção hospitalar, ocupar algum leito, é uma questão mais excepcional.